É disputa grande, Fernando Fontana. É, e tem muito time grande que abra o olho na Série B, viu? Porque dois times do Rio, por exemplo, já perderam na primeira rodada e tem que tomar cuidado pra não cair pra Série C também, viu? Nada, mesma forma, né? Ó o levantamento aí, o toque, a bola! Pará! Já bateu dentro da área. Botafogo chega, o chute de fora da área e a bola vai pra fora. Vai dar pra ver. Continua. Tá lá, ó. Ela permanece em limites do campo. Olha o levantamento aí, o Botafogo chega na cara do gol e a bola vai pra fora. O time que eu acho que vai dar trabalho. Ó o levantamento aí, ó, o toque de cabeça e a bola vai pra fora. Chegava ali o zagueirão da equipe do Botafogo, né? O Fabão. Ele levantou, segundo pau, tira de cabeça ali. E aí tem sobra de bola, entregou de graça pro bandido, o zagueiro ali, o Pablo. No Michel. Tenta fazer o domínio ali, abre pro meio. Tem espaço pra fazer o chute de fora, golaço! Gol! 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 Gol!